Oh 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 Perdeu-se Perdeu-se Cante Não aceitou Que coisa linda Tem a dor, a dor aqui Tem a dor, a dor aqui Tem a dor, a dor aqui Ele vai me encarar a céu Hoje que Jesus vai te pegar De pé E a tempestade E a dor aqui Só para amar Daquele que não criou Só para amar Para os que Tem a dor aqui Tem a dor aqui Tem a dor aqui Obrigado.